Uma igreja santa, a mão tranquila do amante Uma arca fora da cidade alemã O arco vai, ele é fiel A tua mão puxa o betel Mã-n tine vai cantando Aleluia Aleluia, 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 Aleluia A aldeia guardou o teu nome Ficou na asa de uma pomba Me voa para a cidade, anda cheia Tua brigada rasgou meu peito E seu corpo, um anjo preto Descentei a terra Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia